Oi piruleto que bate bate, piruleto que já bateu Vou botar na tua xereca, minha piroca te escolheu Vou botar na tua xereca, minha piroca te escolheu Lá no baile do NPS a piranha vai jogar Vou te possuir, tu vai me fazer gozar Vou te possuir, tu vai me fazer gozar Vou botar na quebrada, IF800 As HG que tá no toque, ela se agacha em movimento Jogando, ensarrando, jogando, ensarrando No madelão dos fluxos, eu vou chegar catupando Vou chegar, 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 catupando Vou chegar, 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 catupando No madelão dos fluxos, eu vou chegar catupando Sarrando, jogando, ensarrando, jogando No madelão dos fluxos, eu vou chegar catupando Música 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 Isso aqui é a gasteira Mule que é pra lá Mule que é pra lá Mule que é pra lá Mule que é pra lá